Olá pessoal, hoje falaremos na nossa coluna sobre as perspectivas econômicas de nossa cidade, Linhares. Linhares é uma cidade progressiva e com vocação econômica extraordinária. Só que, nas últimas semanas, nós fomos surpreendidos com uma decisão da Petrobras de não mais realizar o projeto da implantação do polo de gás químico em nossa cidade. Infelizmente, essa é uma notícia muito ruim para o desenvolvimento econômico e social da nossa região, porque esse investimento da Petrobras, vultoso, de bilhões de reais, iria movimentar a nossa economia de uma forma significativa, trazendo emprego e renda. Essa decisão infeliz da Petrobras vai prejudicar a nossa economia. Por outro lado, nós estamos tendo também boas notícias. Nessa semana mesmo, teremos a inauguração das lojas Havan, uma cadeia de lojas do sul do país, presente em praticamente toda a rede nacional, e está se instalando aqui em nossa cidade. Então, a economia é isso. Economia, finanças, negócios vivem de perspectivas. Um ano que nós estamos vivendo de arrocho fiscal, com câmbio alto, com inflação alta e com juros altos, a gente tem notícias de um lado negativa e, de outro lado, notícias também positivas. Você, empresário, você, dona de casa, tem que se preparar, tem que trabalhar, se organizar, investir para conseguir passar por essas épocas de ajuste de maneira profícua e que consiga obter resultados para poder realizar ou ter a capacidade de realizar todo e qualquer sonho que você tem na vida. Então, fica a dica e até a próxima semana. É com você, Cláudio!